A obra da Automatis Portas, obra aqui no Leblon, porta de condomínio, a porta de enrolar também serve para condomínio, é um condomínio e um edifício aqui no Leblon, foram montadas três portas, tudo estacionamento, é um edifício, a porta serve para comércio, residência, indústria, mas uma obra concluída da Automatis Portas.